Bom, agora nós vamos conversar então com a Alexandra e ela vai falar um pouquinho tanto o que ela veio fazer no programa da Tamires no dia de hoje. Eu adoro receber pessoas jovens no programa e trazendo as novidades e o que fazem, as pessoas de mais idade e o programa da Tamires está aberto para isso. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Tudo certo? Tudo ótimo. Então tá bom. Alexandra, o que você faz? Tamires, há cinco anos, em média, eu sou técnica em enfermagem, trabalhei quatro anos no Hospital Opecã, na UTI, seis meses na maternidade do Nurospar e atualmente sou técnica socorrista no SAMU, aqui na base de Moarama. Nossa, que bacana, gente. Corajosa é ela? Fazemos de tudo um pouco. Corajosa é ela. Agora, me fala um pouquinho a experiência de trabalhar em UTI. É um pouquinho puxado. E também eu acho que deve ser difícil, difícil assim de ver tantas pessoas, né? Às vezes ali em situação assim tão delicada. Sim. Às vezes os pacientes vêem a gente, né? O tempo todo, quase não vê a família, quase não tem contato com a família. Então, digamos que o único vínculo seria com a gente. A gente serve café, a gente dá o banho, a gente orienta, a gente conversa, a gente tenta deixar o clima um pouco mais tranquilo. Apesar da situação, a gente tenta fazer o máximo para que eles se sintam bem. Apesar de ser complicadinho, um pouco mais, só pelo nome UTI, o pessoal já fica mais preocupado. Então, de certa forma, a gente tem que levar uma tranquilidade maior para eles, né? Uma paz e saber que tudo vai dar certo. Exatamente. Porque eu sempre falo que quem trabalha na UTI, às vezes tem que fazer até um esforço maior. Por quê? Porque quem está na terapia intensiva, ele não sabe se é dia, se é noite, porque você não vê a luz do dia, você não vê a chuva, você não vê nada. Então, as pessoas que... sempre os atendentes, os enfermeiros e médicos que levam a informação ao paciente, se ele pergunta a hora das visitas, no caso, se a visita é de manhã, logo depois do almoço, ou é a visita da noite, né? Então, eu falo tudo isso porque foi experiências que tive, então, com familiares, né? Então, eu acho que quem está trabalhando na UTIs tem que estar bem preparado e ter paciência, porque eu já vi muitas pessoas não ter paciência para atender, né? Na terapia intensiva, mas é pessoas que têm que estar bem preparada. Sim, e a gente teve que se preparar muito, na época do Covid, principalmente. Foi dois anos que não tinha visita, que os pacientes estavam lá fragilizados. Nossa, gente, que agonia. Já pela situação. Então, o que a gente começou a fazer? Chamada de vídeo. Que bacana isso. Era o que acalentava um pouco mais, que deixava eles mais próximos da família, e era impressionante a melhora que eles tinham após a chamada de vídeo. Pais, no dia dos pais, fazendo chamada de vídeo para os filhos. Era o primeiro ano que ele estava longe da filha. Passou o aniversário da filha lá dentro. Tinha a máscara de VNI, que tampava totalmente o rosto. Então, eram situações muito delicadas. Cada um com o seu tipo de situação, cada um com o seu problema. Então, realmente, foi uma época bem complicada e bem delicada. Até mesmo para a gente, que a gente também tinha que ficar longe da família, para tentar preservar a saúde dos filhos, dos pais. Eu fiquei dois anos sem ver a minha mãe, sem ver a minha família. Era só os meus filhos e o meu esposo. Então, imagina para quem lá não conseguia nem ver os filhos, né? Para os pacientes, era uma carga muito pesada. Sim, porque ali a situação era delicada para quem estava na terapia intensiva e também para quem estava atendendo. Sim. Porque muitos atendentes dos hospitais, enfermeiros e assim por diante, médicos, também foram contaminados, né? Também. Eu fui a quarta da UTI a acabar pegando o Covid. Depois disso, desencadeou. Você passou mal ou não? Graças a Deus, não. Ou foi sintomático? O meu foi, a única coisa que eu senti foi febre. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça no começo, só que daí já tinha desfalque na equipe, porque já tinha outros colaboradores afastados. Então, eu falei assim, ah, se eu estou sentindo uma dor de cabeça, está tranquilo, não é nada. Depois de dois dias, comecei a ter febre. A única coisa também, mandei mensagem para a coordenadora e falei, olha, deu febre. Ela falou, então, nem volta, já vai para a tenda. E lá, realmente. Foi constatado. Foi constatado. Fiquei 14 dias em isolamento com a minha família, graças a Deus. Meus filhos não pegaram, meu marido ficou um pouquinho mais, quase assintomático, não chegou a ter febre, assim como eu tive no começo. Mas, graças a Deus, meus filhos não tiveram nada. Que bom. Sempre eu pedia muita proteção, porque era já uma situação complicada, né? É, não, é super delicada, super delicada. Sim. Então, o teu trabalho na Alpecão foi quatro anos. Quatro anos e quatro meses, na verdade. Olha só, gente, que bacana, que é o Hospital do Câncer, na cidade de Umarama, no Paraná, noroeste do Paraná. Agora, o que levou você, por exemplo, a ser uma orientadora de gestante? Eu trabalhei também seis meses na maternidade do Nurospar, né? Intercalei com a Opecã, levei seis meses, porque a minha intenção era aprender mais sobre criança. E acabei me apegando à gestante. Mas uma coisa que me levou mesmo a querer dar orientação para gestantes, que a princípio era o meu foco, era a manobra do desengasgo. Porque chegava muita mãe, com os bebezinhos recém-nascidos, para consulta, para exame, para internação, porque havia se engasgado em casa com leite materno ou uma madeira mesmo que acontecia, e elas não sabiam o que fazer. Eu perguntava, mãe, mas você fez alguma coisa? Eu saí gritando, eu saí chacoalhando meu filho, eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas é como se o instinto de mãe tocasse na gente. Se você souber a manobra, geralmente você vai começar a fazer alguma coisa da forma certa, né? Então eu falei assim, eu vou começar a dar um toque nas mães, a ajudar. Às vezes chegava a mãe de primeira viagem, não sabia cuidar do umbigo, tinha medo, tinha medo do banho, tinha medo de colocar até para mamar. Então eu falei assim, então eu vou fazer uma orientação, digamos que de cuidados básicos, né? As coisas mais principais para cuidar das crianças, para assim dar uma força para elas, porque eu ficava muito triste por saber fazer alguma coisa e não passar. Falei, eu preciso ajudar de alguma forma. Então foi nessa que eu surgi com a orientação de mães de primeira viagem, segunda viagem, independente de quantos filhos a gente tem, nunca. Nem a gestação vai ser uma igual a outra e nem o filho vai ser igual ao outro. Então eu comecei a fazer a orientação e graças a Deus está indo muito bem, muito bem aceito. Agora, você trouxe, ela trouxe uma bonequinha, um bebezinho, que eu acho que é o meu bebê, né? Sim, minha companheira. A companheira dela. Então o que ela vai fazer aqui, para vocês que têm crianças pequenas e tudo mais, isso, essa dica dela é muito importante, as dicas para desengasgar uma criança, acho que é isso, né? Um bebê. Exato. Então ela vai fazer isso, ela vai mostrar para a gente. Primeiro passo, Tamires, independente. Está amamentando com a mamadeira, está amamentando no seio, está amamentando, está tranquilo, o bebezinho começou, de certa forma, a ficar vermelho, ele já começa a ficar apavorado, porque está à procura de ar e não encontra. Fica roxinho. Sim, começa a se debater, a mãe automaticamente já vai perceber isso aí. Pegou o bebê, notou que tem alguma coisa de estranho, eu sempre falo para fazer o peixinho que não tem erro. Você vai pegar, vai fazer como se realmente fosse um peixinho, de forma que o bebê vai ficar com a boquinha aberta. Como a gente pega nas crianças. Exato. Então você pegou, sentado, porque às vezes a mãe está tão nervosa que não consegue ficar em pé, então sentada a manobra vai ser a mesma. Fez o peixinho no bebê, já vira automaticamente. Bracinho e perninha, cada um para o lado, porque ajuda no equilíbrio. Deixar assim no braço. Sim. Uma perninha para lá, outra para cá. Exato. E sempre com o peixinho. Com o peixinho, cuidando do rosto. Isso, porque ajuda a abrir a via aérea. A mãe vai olhar mais ou menos a escápula, no meio das costinhas. Não machuca, pode fazer sem medo, sem preocupação. Vai usar a palma da mão e vai fazer esse tipo de procedimento. Mas batidinha para soltar o que está sufocando. Isso. É como se estimulasse o pulmão a tossir. Como os bebezinhos não sabem tossir, a gente vai estar fazendo o estímulo. Fez cinco vezes dessa forma. Pegou na cabecinha para ter uma firmeza também. Virou já na mesma posição. Bracinho e perninha, cada um para o seu lado. Pega os dois dedinhos entre os mamilos, para ficar mais fácil de entendimento. Coloca os dois dedinhos, sem tirar da criança. Vai fazer a mesma coisa cinco vezes. Porque tem uma aberturinha, né? Exato. Que também vai ajudar a estimular a tosse. Vai ajudar a desobstruir a via do bebê. Fez isso. É claro que antes pede socorro. Já pede para alguém acionar o SAMU. Porque até o tempo da gente sair da base, né? Se deslocar da base. Já deu tempo da mãe fazer alguma coisinha. E a gente chegar e acabar de fazer o socorro. Fez assim. O bebê começou a tossir. Viu que está saindo leitinho pela boca. Começou a ficar mais coradinho, mais tranquilo. A manobra deu certo. É só pegar e cuidar para que não aconteça novamente. Daí deixa ele em pé, sim? Isso. Pode segurar, sim. Como se fosse colocar, digamos que, para arrotar. Aguenta firme ali. O pessoal do SAMU vai chegar. Vai dar o apoio. Vai avaliar o bebê. Geralmente, eles pedem. Ou eles mesmo encaminham para o hospital. Sim. Porque, às vezes, dependendo do tempo que o bebê fica sufocado. Observação, né? Sim. Possa ser que ele vá para a observação. Dependendo do tempo que ele engasgou. Ninguém sabe a quantidade de leite. Então, eles levam, fazem um raio-x do pulmão para ver se foi algum leite, se teve algum probleminha ali no pulmão dele. Se ficou, tem que aspirar. Exatamente. Aí tem todo um processo. O pessoal vai avaliar. Os pediatras sempre vão estar de olho. Vão fazer orientação para a mãe. Vai ficar de olho no bebê. Então, é bem tranquilo. Em termos, né? É. Em termos. É verdade. Porque quantas vezes, né? De bebê engasgar e a mãe sair correndo na rua. Acontece. Às vezes, ela leva tanta sorte de encontrar alguém do SAMU, corpo de bombeiros, alguém, né? Um policial que ajude, né? Sim. E é que nem eu falo. Você sabendo a manobra, é claro que vai ter aquele desespero porque é o seu filho, é o seu neto. É isso que ficam pensando, né? Na hora do desespero, não lembra. Faz o quê? Mas, às vezes, o instinto materno já ajuda. Você sabendo o procedimento, fica mais fácil. Você pode ser que não faça da forma 100% correta. Mas você dando o início, já é uma grande probabilidade do bebê melhorar rapidamente. Então, o pessoal chegou, eles vão avaliar, vão ver se está tudo ok. Às vezes, nem tem necessidade de levar para o hospital. Às vezes, foi só um pequeno engasgo, mas a mãe se apavora. Mas, fora isso, tudo tranquilo. Muito bem que temos essas pessoas que passam todas essas dicas, né? Passam as dicas importantes para nós. Nós aprendemos. Você que está em casa, aprende. Você que está em casa, já sabe. Mas, é sempre bom ter profissionais no programa da Tamires, levando até vocês dicas muito importantes, que de uma hora para outra, você pode precisar e você vai lembrar do que foi falado por aqui, né? Sim. Agora, o bebezinho, é que tem pais que também dormem com o bebê, né? Leva o bebezinho recém-nascido entre os dois ali. Depois, a mamãe também vai amamentar. E, de madrugada, é na hora de um sono muito forte. Daí, a criança mamando. E, de repente, a mãe, ela... O narizinho da criança fica bem na mama da mãe. Acaba se afogando e, às vezes, até vem a falecer. Exatamente. Porque ficou sem poder respirar. E também é onde que pode acontecer o engasgo. Exatamente. E as crianças, principalmente recém-nascidas, eles não sabem, né? Sair. Eles ficam apavorados, mas a mãe não vê, não percebe. E, quando vê, muitas vezes já é mais tarde e não tem o que fazer. Mesmo sendo acionado o SAMU, pedindo socorro, às vezes não dá tempo de nem reanimar o bebê. Então, sempre é bom ter muito cuidado nessa situação mesmo. Não é verdade. Agora, você falou que você trabalhou no SAMU. Trabalha no SAMU? Sim. Atualmente, também estou trabalhando lá, como socorrista. E... E deve ser também um trabalho, vou falar assim, vamos falar, emocionante, né? Nossa, é maravilhoso. É um lugar que eu sou totalmente apaixonada. Porque a gente não tem tanto vínculo com o paciente. Você chega... Talvez nenhum, né? Sim. Às vezes a gente chega, faz o nosso atendimento, leva o paciente para o hospital, às vezes a gente nem torna a ver ele. Mas lá também acontece muito da gente conseguir dar um atendimento bom e saber, eu consegui salvar essa vida e entreguei perfeito no hospital. Isso é muito gratificante. Eu imagino que sim. É incrível. É muito bom. Agora, quando chega a atender acidentes, por exemplo, graves, e daí, dona Alexandre? É complicado. A gente respira fundo. Eu, né? Particularmente... Ali você não pode misturar a razão com a emoção de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ali você é a Alexandra, a profissional e a socorrista. Eu tento fazer o possível para cuidar como se fosse da minha família. É claro que a gente não envolve tanto sentimento. A gente envolve mais a razão. Sim. A gente chega, já avalia, vê o que o paciente precisa, o que está acontecendo. Se for necessário, que nem eu fico na ambulância básica, que é só o técnico e o condutor. Muitas vezes o condutor não entende nada, nem de medicação, nem de procedimento, nada. Fica na nossa responsabilidade e dá orientação para ele. Porque é o nosso parceiro e ele que vai ajudar a gente nas ocorrências. Então, muitas vezes, eles acionam por um acidente, por uma parada cardíaca. Às vezes, não é nada quando a gente chega no local. Mas a gente vai como se fosse. Porque pode acontecer. Às vezes, eles chamam a gente. Olha, o paciente desmaiou na calçada. A gente não vai devagarzinho, achando que é um desmaio. A gente vai achando que pode ser uma PCR. Geralmente, é. O paciente infartou, desmaiou, engasgou, que já aconteceu muito. Então, sempre quando vocês verem a gente passando na avenida, com a sirene ligada, muito rápido, é porque o quê? Para a gente, é urgência e emergência. Enquanto eu não chego no local e não vejo qual realmente é a situação do paciente, eu falo para o parceiro, mete o pé que a gente não sabe o que é. Já aconteceu muito. Nossa, se for para contar a história aqui, é muita coisa, Tamice. Eu sempre falo que os socorristas, no caso, quando envolve adultos e coisas assim, é uma situação. Mas e quando envolve crianças? Tantas crianças, às vezes, passam por situações tão difíceis e, às vezes, por irresponsabilidade dos pais também, né? Daí, Alexandra, qual foi o momento mais emocionante que você viveu? Bom, a respeito do teu trabalho no SAMUK, no qual você trabalha até hoje. Sim. Teve um acidente que ficou marcado muito na minha memória. Faz tempo? Já tem um tempinho, já. Por eu ter dois filhos também, a gente acaba pensando, nossa, se fosse o meu filho, né? A gente chegou no local, a princípio, foi avançada primeiro, porque passaram para eles que o acidente era muito grave, que, a princípio, tinha duas vítimas. Então, eles acionam conforme o acidente, conforme a informação, eles vão ver se vai mandar a básica, né, com o técnico e o condutor, ou se vão mandar a avançada, que vai médico, enfermeiro e toda a medicação necessária. Malta e imóvel, no caso. Exatamente. Então, primeiro, eles acionaram a avançada, porque, a princípio, tinha duas vítimas. Eles foram, tudo certinho. Não demorou muito tempo, acionaram a minha ambulância. A gente chegou no local, a gente já foi direto na outra vítima, que os médicos já estavam atendendo uma vítima, a gente já foi na outra vítima, avaliei tudo certinho, voltei na doutora, porque eu falei assim, vou saber o que ela quer que eu faça, porque, quando o doutor está na cena, é ele que é responsável em falar o que cada um vai fazer. Com certeza. Então, eu cheguei perto da doutora, enquanto ela estava avaliando a mulher que estava no carro, e falei, doutor, o que a senhora quer que eu faça? Enquanto ela estava mexendo na paciente, eu notei que tinha alguma coisa no banco de trás, uma coisa diferente. Daí eu dei uma viradinha, falei, doutora, tem uma criança aqui, a senhora viu? Ela olhou, a criança já estava totalmente roxa. Tinha em torno de uns, creio eu, uns 3, 4 anos por aí. O que deve ter acontecido? Pelo que a gente viu na cena, o carro deve ter parado, ou dado uma encostada, veio um caminhão na parte de trás e prensou totalmente a parte de trás. E a criança provavelmente não estava de cinto, ele estava como se estivesse do lado de trás da mãe dele. E na hora que eu vi, só dava para ver o rostinho. O corpo dele estava totalmente prensado atrás da mãe. E daí a mãe começou a falar, me tira daqui, me tira daqui, mas em momento algum ela falava da criança. Por isso que ninguém tinha percebido, porque era muito, muito difícil para enxergar com tanta coisa que estava atrás. Então, na hora que a gente viu a criança, o pessoal, os bombeiros já fizeram todo o suporte para que a gente tirasse o mais rápido possível a mãe, para que a gente tirando a mãe, a gente conseguisse tirar a criança. Então, a gente tirou a mãe, graças a Deus, conseguiu remover o banco, tudo, tirou a criança. Pela última informação que eu tive deles, o menininho se saiu super bem, graças a Deus, que não precisou de nenhum procedimento invasivo. Ele só estava roxinho mesmo, porque com certeza prensou ele, ele estava sem oxigênio. Então, a mãe ficou em estado um pouco mais grave, o pai teve algumas fraturas, mas também nada muito grave, e a criança também se saiu super bem. Enfim, graças a Deus, ninguém faleceu. Que eu saiba até hoje, não. Nossa, para ser um carro prensado com caminhão, hein? Foi bem difícil. A parte da frente estava perfeita, mas a parte de trás também, eles não davam nem para saber direito qual era o carro. Estava totalmente prensado nos bancos da frente. Parece que Nossa Senhora colocou a mão naquela criança para que não acontecesse nada, porque realmente não aconteceu nada. Olha que benção. Incrível. Agora, é muito triste fazer um socorro onde envolve criança, né? Sim. Aconteceu um caso também, que foi uma coisa que nesse dia mexeu muito comigo, apesar que a gente não pode, por quê? A gente socorre uma vítima, daqui 10, 20 minutos pode ter outra pessoa precisando da nossa ajuda, a gente não tem tempo de sofrer, né? Digamos assim. Então, certo, o posto de saúde acionou a básica para dar um apoio numa PCR. Foi o que foi passado. Então, eu pensei, então vamos, né? A gente dá um apoio, ajuda, oxigênio e tal, porque não tinha médico lá para dar uma mão, mas tinha no postinho de saúde. A gente foi nessa esperança. Chegou lá o pessoal totalmente perdido, porque no posto de saúde, não sei todos, né? Mas em alguns não tem tudo o que precisa para socorrer crianças. Tem só as coisas para adulto. Então, tubo, por exemplo, aquele dia só tinha para adulto. Então, eu notei que tinha um pezinho diferente. Falei, mas qual será o paciente, né? Cheguei mais perto, dei uma olhadinha, um menino já, tipo um rapazinho. Aí eu perguntei para o pessoal do lado, falei, mas quantos anos tem essa criança? Porque a gente vê que a molecada hoje está muito grande, né? Sim. Olhei, perguntei, 12 anos. E na época, meu filho tinha 12 anos. E daí bateu um pouco do desespero, porque eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia o tipo de medicação e de procedimento que podia fazer, que deveria fazer. Mas os médicos estavam tão apavorados, porque não tinha aquele costume de atender crianças ou aquele tipo de situação, que ele estava apavorado. Por fim, depois de muitas coisas que aconteceram, a criança veio a falecer, e eu fiquei aquele dia super indignada. Eu falei, não deveria existir esse tipo de situação em posto de saúde, porque a maioria do pessoal dos bairros procura o posto de saúde, na intenção de uma ajuda. E chega lá, eles não têm estrutura. Eu achei muito complicado. Eu falei, precisa mais de treinamento, precisa de mais material para eles saberem o que fazer, porque não é todo dia que a gente atende apenas adulto. Pode acontecer de ver um bebê, né? Então, aquele dia eu fiquei bem mexida com a situação, tentei procurar saber o que a gente poderia fazer para melhorar a situação. Fica indignada, né? Sim. Aí eu não sei o que aconteceu, mas foi bem complicado para mim no dia. Você é doula também? Você... Ficiógrafos de parto. Isso é uma maravilha. Te fazer uma pergunta. A doula, ela pode entrar no centro cirúrgico e acompanhar uma cesárea? Sim. Em parto, no caso? Há muito tempo já que tem a lei que libera para que a gestante tenha o acompanhante. Seja pai, mãe, alguém da família, alguém que ela queira do lado. Sim. Só que nesse ano, em abril, se não me falha a memória, dia 25 de abril, agora de 2022, os vereadores, alguns vereadores aqui de Humoarama, conseguiram aprovar uma lei municipal para que os hospitais aqui de Humoarama liberem para que a doula entre junto com a gestante. Mas tem que fazer isso? Por quê? Porque o hospital não aceita ou os médicos não aceitam? Depende. Ultimamente, a gente anda tendo um pouquinho de restrição na parte do SUS para atender a cesárea do SUS. Eles pedem para que a gestante leve ou o esposo, ou a mãe, ou a doula. Mas a gente não é acompanhante. Tem que optar, então. Isso. No caso do SUS. Particular é liberado. Pode ter fotógrafa, pode ter a doula, pode ter o acompanhante. É um momento único da mulher e ela escolhe quem ela quer, né? Exato. Deveria ser para o SUS também. Sim, mas é muito gostoso a gente fazer parte desse momento. Porque, imagina, você está com o seu esposo e seu esposo não entende nada, não tem noção do que está acontecendo. Você está apavorada porque você não sabe o que vai acontecer. Se você tem uma pessoa que tenha conhecimento na área da enfermagem, como cuidadora, né? Como a doula, ela sabe que tem alguém que está cuidando dela. Sim, claro. E está de olho em tudo o que está acontecendo. Está um pouco de conforto para ela, segurança. Exatamente. Então, ela se sente muito bem. Ultimamente, a gente anda recebendo muito pedido. Eu, inclusive, tenho muito pedido de gestante que vai ganhar particular, que está marcado particular, perdão, que está marcado cesárea. Cesárea. E ela quer que eu acompanhe. Foi por isso que eu me tornei dola. Porque, até então, eu era orientadora, era o meu foco. Mas, nos meus treinamentos, o pessoal estava gostando tanto da forma que eu explicava, a segurança que eu estava passando por ter um conhecimento a mais na área da enfermagem. Porque você é técnica em enfermagem, né? Sim, já tem uma bagagem, né? Enfermeira técnica, então, por esse motivo, que você dá um pouco mais de segurança para a gestante. Exato. Aí, elas começaram a pedir. Não tem como você me acompanhar no hospital. Eu gostei do seu jeito. Eu fico mais segura. Eu fico mais confortável com alguém que conheça do procedimento. Então, procurei informações, fiz o curso de doula, fiz o cadastro atualmente na maternidade, né? Do Nurospar. Tenho o cadastro feito, tudo certinho. Tenho documentação, a lei, né? Que respalda para que a gente possa ser a doula da gestante. E a gestante também tem um respaldo para que ela possa contratar o nosso trabalho. A doula tem que ter um registro, então, na Secretaria de Saúde, no caso? Sim, tem que ter curso, tem que ter todo o conhecimento, tem que ter o cadastro no hospital, porque se não tiver o cadastro no hospital... Todos os hospitais ou só um naquele que você gosta de atender, por exemplo? Pode ser em todos. Ultimamente, anda sendo mais procurado o Nurospar, né? Porque ele é referência para gestante, para parto, a maioria lá. E é verdade. É um bom hospital. Sim. Então, o pessoal já fez uma documentação, né? Que a gente tem que assinar, que a gestante tem que dar a liberação para a gente. Sem essa liberação, a gente não pode entrar. Ela está dando a permissão para que a gente acompanhe. Então, como eu disse, a doula, ela não é acompanhante. A gente é, digamos que, prioridade da gestante. A gente está lá para um bem maior, para dar conforto, para dar segurança, para dar calma em certos momentos que é muito necessário, para dar orientação, para fazer massagem. A gente está lá para o bem maior da gestante. Eu acho interessante, porque eu acho que é melhor a doula do que o esposo, né? Porque o esposo pode deixar a gestante mais nervosa. Exato. Na hora do parto, alguma coisa assim. Já falei aqui, já conversamos com vários profissionais. Às vezes, o marido desmaia, né? Às vezes, socorrer a gestante tem que socorrer o marido. Procura para tirar foto, o cara está do chão. Acontece muito. Acontece. Ele quer ficar junto. Ele acha que ele tem coragem. E tem... Acho que a maioria dos homens não tem coragem, né? Não. Teve um dia que eu fui acompanhar uma gestante. Aí eu falei assim, ah, quer que o esposo acompanhe? Ela era particular. A mãe, o pai, estava todo mundo lá reunido esperando ela. Ela, pelo amor de Deus, eu quero só você. Se ele for, vai dar trabalho? Só você. Sabe, naquele dia, eu falei, não, então está certo. Então eu vou. E ela podia, né? Porque ela era particular, então podia entrar quem ela quisesse. Pois ela não quis ninguém. É porque eu penso assim, que se é um familiar, vai ficar muito comovido, ali vai ser coração puro, né? E vendo a filha sofrer, ou a nora sofrer, e coisas... Se é o marido, vendo a esposa sofrer. Então eu acho que tem que ter uma profissional ao lado dessa gestante. Os familiares ficam, que nem a doutora Iris, né? A ginecologista. Os familiares todos lá, cunhado, padrinho, mãe, irmã, irmão. Então levou a família toda. Eu brinquei com ela aqui. Ela levou a família para o hospital. Então eles ficaram numa sala à parte, aguardando, né? o resultado aí da cesárea e tudo certo. Mas é bom ter alguém que não seja da família junto. Eu acho. Sim. Porque o nosso cuidado... Porque eu acho que o trabalho fica legal e ela fica o tempo todo ajudando porque é o trabalho dela. E você também é mãe, né? Então... Exatamente. Faz muita diferença. A gente tem uma noção... É impressionante também, Iris. É impressionante. A visão que a gente tem. A gente está lá como profissional e também tem aquela coisinha. Olha, que coisa mais linda. Nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Né? Independente. É incrível. É uma emoção que não dá para descrever. Mas a gente está lá realmente profissional para gestante. Para dar o apoio que ela necessitar no momento, né? Com certeza. Você já atendeu alguma cesárea ou normal que foi gêmeos? Ou trigêmeos? Não. Até agora, não. Estou com um monte de gestante, mas até agora, no momento, é só um. Eu falo sempre que... Um já não é muito fácil para cuidar, né? Até ter uma idade, imagina, dois, três, quatro, cinco, como já aconteceu. Já. Da gente ver aí na internet, acompanhar. Você puxa a vida. E vem um, e vem dois. E o pai cuida de um, mãe cuida do outro. Tem dois lá na cama, esperando. Então, não... É um trabalho e tanto. Eu sempre falo que criança é uma benção, é uma gracinha, mas dá trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito. E quando começa um chorar e o outro pede para chorar também, parece que eles formam uma dupla, né? Tem uma situação tua que eu achei bastante interessante, que é sobre a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Então, foi criado esse nome para a placenta. Quando ela é retirada, você coloca, arrumadinha ela no local onde a gente vai fazer o carimbo, que a gente costuma dizer, realmente ela fica como se fosse uma árvore. Ela é como se fosse toda enraizada, aquelas veias bem grossas, assim. Então, quando a gente faz o desenho, fica parecendo uma árvore, o formato. Algumas vêm até em formato de coração. É surreal de ver. É muito lindo. Então, o pessoal batizou como a árvore da vida por quê? Porque se parece. É, se parece, lá foi gerado uma vida. É porque ela na barriga da mulher, vamos falar assim para poder entender melhor, na barriga da mulher, o bebê está lá dentro, está tudo esticadinho. Só que a hora que o bebê sai, ela se contrai. Ela contrai e fica no desenho de uma árvore. Exato. Por isso que é a árvore da vida. Que, olha, é o nome mais certo que pode existir. Sim. Árvore da vida, porque ali tinha uma vida, né? E que pode gerar várias vidas. Sim. E é muito lindo. É muito lindo. Quando você pega, você começa a mexer, faz o molde, a sensação que a mãe tem, ver aquele olho brilhando. Quando vê o carimbo, gente, é impressionante. Porque ela fala assim, é uma recordação que eu vou ter para a vida. Então, lá eu coloco o horário que a criança nasceu, o peso, o tamanho, a data. Aí a gente faz todo um texto, tudo certinho, para que aquilo, aquele carimbo, fique para a vida toda. algumas coloco em quadros. Então, antigamente não tinha, tanto é que eu não tenho, né? Mas hoje em dia, muitas têm. Então, sempre que eu estou lá, eu já falo, doutora, a placenta é minha. Já pego, já levo embora, faço desenho, faço para a avó, para o vô, quem estiver lá que quiser, já aproveito e já faço. E você que escreve tudo em volta dela também. Sim. Ela é muito carinhosa. É muito lindo. E diferente. É algo diferente. Sim. Sério mesmo. Eu nunca vi isso na minha vida. O tempo do meu trabalho, de entrevistar as doulas e enfermeiras técnicas, nunca vi uma pessoa fazer o que ela faz, que eu acho lindíssimo, emocionante e que te marca para o resto da vida. Sim. É muito interessante. Ai, é muito lindo. Eu fico até emocionada em falar, porque realmente é uma coisa que eterniza aquele momento. Claro. E as mães ficam apaixonadas. Eu filmo do começo ao fim, desde a hora que eu tiro da embalagem, que eu vou fazendo molde, que eu limpo, que eu arrumo. Algumas até pedem para fazer já com o sangue que vem, que também fica um espetáculo. Já fiz muito. E outras falam... A árvore da vida fica pintadinha de vermelho. Sim. Ai, outras vezes elas falam, olha, eu gosto de amarelo, eu gosto de verde, tem como fazer? Faz rosa. Me pediu a cor que quer. Tá feito. Vocês estão acompanhando aí nas imagens? Gente, é tudo isso que ela faz mesmo, com muito carinho, com muito amor e dedicação. E é um diferencial da Alexandra. Exatamente. Porque eu vim para fazer realmente a diferença. A minha intenção é fazer diferente. É cuidar da gestante, é dar o conforto. É claro que tem muitas profissionais aí que fazem um trabalho impecável. Verdade. Mas eu também quero fazer um diferencial. Tanto é que até hoje, pelo menos por enquanto, eu não tive o prazer de conhecer alguma doula, alguma orientadora, que ensine, na verdade, a manobra do desengasgo. Que é uma coisa primordial. Todas as mães devem saber, pelo menos para ter mais tranquilidade. Se acontecer, vou estar preparada. Apesar de não parecer, vai estar preparada. Verdade. Com certeza, você ali em casa, está se perguntando o que ela faz com a placenta depois. O que você faz? A gente entrega para o pessoal da limpeza e elas ficam responsáveis pelo descarte correto. Eles levam já para um lugar que já é próprio para guardar a placenta. E isso, eles têm a embalagem toda diferenciada. Você usou, embalou ela, entrega para as meninas que elas vão dar um jeito. É isso aí. É muito bem organizado. Muito bem organizado, mas é muito lindo o que você faz. Muito obrigada. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente, para os seus amigos, tanto do hospital que você trabalhou, que hoje não está mais, mas você continua no SAMU, né? E que faz um trabalho muito lindo. Deixo teu recado. Sim. Primeiro, quero te agradecer, Tamiris, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje. Então, muito obrigada. A gente precisa mesmo de ter esse espaço, de poder ser ouvida, apresentar o nosso trabalho. e que as pessoas entendam que a gente está aqui para um bem maior, né? Eu já cuidei de muito adulto e hoje em dia estou focada na gestante e nos bebezinhos, que é a coisa mais surreal do mundo. É uma delícia. E, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, conhecer uma gestante já me indica. Que eu te garanto que ela vai ser muito bem cuidada, muito bem tratada e vai ser um momento único, inesquecível na vida dela, tá? Muito obrigada. Alessandra, você quer deixar algum contato para que as pessoas conversem com você? Sim. Eu tenho o meu Instagram pessoal, né? Orientadora, tia Lê, tudo junto e também tem o número de telefone, se alguém quiser mandar o WhatsApp, ligar para marcar uma consulta, indicar alguma gestante também, é o 999-89-1409. É isso aí. Então, se precisar da Alexandra, é só entrar em contato com ela que ela faz um trabalho muito bonito. Exato. E eu gosto de trazer essas pessoas que têm algo diferente. Eu gosto de novidades. Muito obrigada que Jesus te abençoe. Amém, Tamiris. Muito obrigada. Um ótimo trabalho para você, tá? Seu trabalho é impecável. Agradeço de coração. O teu também. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau.